Pelotão Sentido Pelotão Morte Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Pelotão Quem tá feliz? Eu! Quem é feliz? Eu! Quem não é feliz? Precisa ser! Eu não ouvi! Precisa ser! Pelotão Descançar! Precisa ser! Pelotão Apresentar armas! Preparar Armas! Apontar Armas! Pelotão Atenção! Fogo! Vamos dançar! Pelotão Atenção! 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 Tchau, tchau. 4, 3, 2, 1 Esquerda, direita, esquerda, direita 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 Pelotão Sentido! Pelotão Morte!